Item 7, processo 48.562.25.2014.79 Resultado da audiência pública número 2 de 2015 instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de faturamento do montante do uso do sistema de distribuição por permissionários de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Então, o despacho 3.124, de 27 de agosto de 2013, estabeleceu o faturamento do uso do sistema de distribuição por permissionários que estão no primeiro ciclo de revisão tarifária. Deve ocorrer pela demanda medida até que se concluam os estudos sobre o assunto. Esses estudos foram iniciados em 2014 e a SRD, por meio do ofício número 16, de 21 de julho, fez levantamento de dados sobre o MULS de medidas e contratados pelas permissionárias junto aos seus supridores. A nota técnica número 101, de 2014, de 26 de novembro, a SRD realizou a análise do impacto regulatório, concluindo que as permissionárias devem ter o mesmo tratamento dado às concessionárias no que diz respeito ao faturamento pelo MULS. Nesse sentido, foi proposto que as permissionárias atualmente faturadas exclusivamente com base no MULS de medido passem a ser faturadas da mesma forma que os demais agentes, ou seja, pelo montante maior entre o valor medido e o contratado, com o eventual pagamento de ultrapassagem. A proposta também contempla uma regra transitória para que, nos três primeiros anos após a revisão tarifária, as permissionárias paguem valores intermediários entre o medido e o contratado, gradativamente elevados entre a regra vigente e a proposta, o que suavizaria a sua adaptação à aplicação da nova regra. A transição se daria da seguinte forma. 25% da diferença positiva entre o MULS de contratado e o medido nos ciclos de faturamento que se iniciarem durante o primeiro ano de vigência da segunda revisão tarifária ordinária da permissionária. 50% dessa mesma relação, nessa diferença, nos ciclos de faturamento que se iniciarem durante o segundo ano. E 75% durante os ciclos de faturamento que se iniciarem no terceiro ano de vigência. Assim, apenas a partir do quarto ano da vigência da segunda revisão tarifária ordinária, as permissionárias devem seguir as regras gerais aplicáveis à distribuidora para o cálculo do encargo de uso de cobrança de ultrapassagem estabelecidas na resolução proposta. Essa alternativa foi objeto da audiência pública nº 2, de 2015, cujo período de contribuições ocorreu entre o dia 29 de janeiro de 2015 e 2 de março, com sessão presencial em Brasília no dia 26 de fevereiro. No âmbito dessa audiência pública, foram recebidas 13 contribuições de quatro agentes, Celesc, Distribuidora, Grupo CPFL Energia, Seripa e da Confederação Nacional de Cooperativas de Infraestrutura, a InfraCorp. Na nota técnica nº 10, de 2015, a SRD fez a análise das contribuições recebidas na AP, cujo relatório de análise de contribuições encontra-se em anexo à referida nota. É o relatório. Tem uma apresentação técnica que o Davi vai fazer para a gente? Boa tarde, senhores diretores. A apresentação a gente vai mostrar um pouco do histórico e detalhar a proposta que foi para a audiência pública. Primeiro, lá no histórico, lá atrás, quando as cooperativas de eletrificação rural foram regularizadas como permissão na distribuição, eram cooperativas que eram tratadas como unidades consumidoras, rurais, sazonais, e na qualidade de distribuidoras, dentre várias mudanças que ocorreram, ela estava sujeita a outro pagamento pelo MURG, que utiliza o sistema de distribuição. Então, como cooperativa, independentemente do valor contratado, ela pagava pelo MURG e medido. A regra que ela deveria se submeter, ela falaria a contratação, estaria sujeita a margem acima dessa contratação, pagaria o maior entre o medido e o contratado. Se o medido ultrapassasse essa margem, ela paga a ultrapassagem. Se o medido for inferior ao contratado, ela paga o contratado. Lá em 2009, quando houve essa regularização, a SRD já tinha realizado um estudo que concluiu que era tecnicamente possível e desejável que as permissionárias se submetessem à regra geral, como forma de estimular a eficiência operacional dessas empresas e evitar suicídio cruzado. No entanto, identificou-se que essa nova regra provoca um pequeno aumento de custo nas permissionárias. Essa elevação de custo não tinha sido considerada nas tarifas iniciais delas, definidas lá pelo SINCOR. Então, veio a resolução normativa 353, que alterou a 206, estabeleceu que até a primeira revisão tarifária das permissionárias, elas continuariam pagando pelo medido. A ideia era que, na primeira revisão, se reconhecesse esse custo adicional e ela passaria a aplicar a regra geral. Só que isso não aconteceu, então, teve a AP108, que visava consolidar as condições de suprimento para as distribuidoras com mercado próprio inferior a 15 gigawatts por ano. Então, essa resolução foi revogada, mas no despacho 3124, ficou estabelecido que elas continuariam pagando pelo MUS de medido, até que se concluíssem os estudos sobre o assunto. Então, a ideia aqui é concluir esses estudos e estabelecer uma regra que passa a vigorar a partir do segundo ciclo de revisão das permissionárias, que vai acontecer em fevereiro de 2016. Então, na nossa IR, que isso aqui foi submetido à audiência pública, qual era o problema? Era que a regra atual de pagar pelo medido, ela não foi estabelecida com critério técnico, foi simplesmente para manter a regra que estava vigente. Então, o objetivo era averiguar se as permissionárias, de fato, mereciam um tratamento diferenciado em relação ao dado às concessionárias e avaliar a melhor regra de faturamento aplicável às permissionárias. Eu já vou pular para os resultados, o detalhamento do IR foi submetido à audiência pública, está lá na nossa nota técnica. Com o resultado do IR, a gente concluiu que não cabe tratamento diferenciado às permissionárias na questão do faturamento de MUJ, ou seja, ela se comporta muito próximo ao que uma concessionária do mesmo porte se comportaria. Aquele impacto tarifário que evitou a aplicação já no primeiro ciclo tarifário, a gente notou que o potencial é muito pequeno, mesmo que ela faça uma contratação bem conservadora e mesmo que ela não altere o seu comportamento, que não é esperado. No entanto, em se tratando de uma mudança de regra, a IR concluiu que era necessário estabelecer uma regra transitória entre a atual e a proposta. Então, que regra seria essa? O melhor cenário escolhido na IR era o cenário 3, que é aplicar a mesma regra, aplicava as demais distribuidoras, e transitoriamente fazer uma cobrança gradativa entre o MUJ medido e o contratado. Então, quando o MUJ medido superasse o contratado, ela continuaria pagando o medido, estaria sujeita ao pagamento de ultrapassagem. No entanto, quando o medido fosse inferior ao contratado, que na regra geral ela pagaria apenas o contratado, a gente estabeleceu que esse pagamento seria gradual. No primeiro ano, ela pagaria o medido mais 25% da diferença, no segundo ano, 50% da diferença, 75% da diferença, e finalmente, a partir do quarto ano, pagaria o MUJ contratado, assim como todo mundo. Essa proposta foi levada na audiência pública número 2, de 2015. A gente, como o doutor Tiago falou, recebeu 13 contribuições, não aceitamos 11 e aceitamos 12. Eu vou detalhar um pouco essas contribuições. A gente divide as contribuições em três temas, basicamente, aquelas 13. A InfraCOP, que é a Associação das Permissionárias, e uma permissionária, contribui no sentido de manter a cobrança vigente, manter o pagamento pelo medido. Segundo alegam as permissionárias, é que o mercado dela é predominantemente rural, e depende muito de chuva. Se chover, ninguém liga bomba, então a carga dela cai. Se não chover, todos os seus consumidores ligariam bomba, então a carga dela subiria muito. E, segundo ela, a previsão de mercado estaria muito atrás da previsão de chuva, que não é tão fácil de prever assim. Só que, quando a gente foi coletar os dados, a gente perguntou qual o percentual de consumidores rurais irrigantes que tem esse problema de variar o consumo de acordo com a chuva. Em média, 0,6% das unidades consumidoras das permissionárias são rurais irrigantes. Então, assim, não é... O mercado a gente não entende como predominantemente rural, sendo que apenas 0,6% são assim classificados. E outra coisa, isso é uma especificidade da área de concessão da permissionária. Ela tem que lidar com isso, ela tem que aprender a lidar com isso. Ao pagar pelo medido, ela simplesmente repassa esse risco de mercado dela para a área supridora. Então, a gente tem que atribuir o risco para a própria permissionária e não para a área supridora. Outro tema que foi a análise, já foi da Celesc, que tem vários permissionários conectados a ela, é, olha, não concede período transitório, simplesmente aplica a regra sem essa transição de 3 anos. Porque, na visão da Celesc, é assim, eu vou continuar assumindo o risco. Só que, na nossa análise, tudo bem, é o risco indesejável que você assuma, tanto que isso que está motivando a mudança da regra, só que esse risco está sendo paulatinamente reduzido. Então, o período de transição, paulatinamente, já reduz esse risco para você. Então, a gente resolveu manter o período de transição. E, por fim, a última contribuição, o último tema foi da CPFL, não está escrito aí, do grupo CPFL, que questionava como se daria o faturamento quando a alteração da regra se desse no meio do ciclo de faturamento. Então, a gente estabeleceu que a nova regra passa a valer no ciclo que se inicia a partir da revisão, do aniversário de revisão de cada permissionária. Era isso. Obrigado. Doria. Trata-se aqui de proposta de audiência de alteração da resolução normativa 506, que é resultado da audiência pública 2 de 2005, 2015. A competência da ANEL está prevista no artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427, combinada com o artigo 4º, ou 3º da Lei 9.074. e também a própria resolução normativa 506 da ANEL. A procuradrizam a minuta da resolução normativa sob aspectos de legalidade e entendem que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O voto, basicamente, é uma análise das contribuições e uma explicação do que foi colocado na audiência pública e o resumo do Davi, ele cobre basicamente tudo. Do ponto de vista central, eu queria simplesmente fazer um comentário de que a motivação por trás dessa alteração regulatória visa estabelecer uma divisão adequada do risco relacionado à contratação de demanda, mas, principalmente, estabelecer os mecanismos adequados de eficiência na gestão da infraestrutura. A eficiência da permissionária, como um negócio, a eficiência da distribuidora, como um outro negócio independente, mas, principalmente, a adequação dos investimentos. Quando você permite que a permissionária tenha o MULS de contratado e só tenha que pagar pelo medido, há um incentivo de sobrecontratação de demanda ou, em certa medida, de não prestar muita atenção a isso, deixar sempre uma margem folgada, jogando o risco para a distribuidora, que ela teria que contratar essa... Provavelmente, teria que fazer os investimentos e não teria como apurar dentro daquela tarifa, então, acaba tendo subsídio cruzado e aí seria ineficiente. Mas tem um outro lado, que é, se você não levar com muita atenção essa informação do contrato, eventualmente, se ocorrer aquele cenário crítico em que todo mundo precisa da energia, mesmo que, na média, 0,6, a média dos permissionários, você pode ter uma permissionária com uma participação um pouco mais expressiva, e até com uma demanda significativa, você estaria, então, afetando a confiabilidade do sistema, porque, se não está preparado para isso, eventualmente, pode não haver a infraestrutura disponível e você ter algum até o corte de carga. Então, a forma como a gente está propondo, os agentes que tomam as decisões e que fazem a gestão do negócio, eles têm agora todo o instrumento e toda a responsabilidade de gerar a informação adequada para que o sistema, como um todo, seja gerido de uma maneira mais eficiente. Então, se trata de uma norma que evita subsídio cruzado, evita alocação de risco indevido, mas, principalmente, permite que o sistema seja gerido e as informações sejam transmitidas entre os agentes, de maneira a garantir a qualidade do suprimento de energia elétrica. Então, levando em conta que a apresentação do Davi já cobre a análise técnica do voto, eu, diante também do expulso no processo 48.500.0062.25, de 2014, eixo de 79, eu voto por aprovar a regra de faturamento de MUG para as permissionárias na forma da minuta e anexo e revogar o despacho 3.124, de 2013. Eu voto. Em discussão, aqui eu acho que o Tiago expressou muito bem que vai fazer com que realmente as permissionárias façam uma gestão melhor do seu contrato. Aquela questão de que elas, o tempo todo, buscaram ser equiparadas a uma distribuidora, eu acho que esse é um dos pontos importantes também. Ela tem uma gestão, como outra qualquer, no seu contrato, não repassar esses custos para uma outra distribuidora, que às vezes você tem, inclusive, que reforçar um sistema em função de uma demanda que possivelmente será utilizada e às vezes só fica como colchão lá. Então, eu acho que veio bem de encontro. E a forma com que está sendo proposta, eu acho que é bastante interessante, porque não está sendo de uma vez, sim, paulatina, até para que essas permissionárias possam se adequar a esse novo, nova forma. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a regra de faturamento de MUSE para permissionar na forma de um minuto em anexo e revogar o despacho 3.124-2013. Posso ser um item?